Olha, assim estou normal Agora eu posso pegar o meu bigode Rodar ele aqui, rodar Estou rodando o bigode Ele fica pra cima, viado Olha isso, isso aqui é o bigode de uma pessoa sagaz Entendeu? Olha que coisa bonita Eu gosto, isso aqui é a realização Pra uma pessoa E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo bem curtinho Aqui neste final de quarta-feira A noite, se você não viu, hoje foram 3 vídeos Teve GTA e teve APB hoje Eu queria, na verdade, falar um pouquinho com vocês Com relação ao Por que que deu uma diminuída nos vídeos no canal Recentemente, e o que vai acontecer Daqui em diante, e agradecer vocês Porque muita coisa boa está acontecendo Eu ainda não vou falar necessariamente as coisas boas que estão acontecendo Mas, eu acredito que dentro desse mês Teremos algumas novidades bem bacanas E bem difíceis, eu estou lutando muito pra conseguir Essas coisas, mas enfim, vamos lá Antes de começar, eu queria falar pra vocês que eu vou disponibilizar Pra download um AWP que muita gente Pediu ano passado, quando lançou o meu mousepad Se você não sabe, tem o meu mousepad Lá na loja da Rockets Eu vou deixar o link na descrição Ele é um mousepad grandão e animal Se você não cabiu Pega aí, deixa eu pegar a câmera aqui e filmar aqui Só pra vocês verem Neste exato momento que está aqui Ele é bem grande, você pode ver que nem cabe direito aqui Eu tenho que colocar as coisas em cima dele Mas é esse mousepad que está aqui E galera, existe essa arte Eu tenho essa arte Que as pessoas sempre pediram Eu nunca pude postar, mas agora eu vou postar ela pra vocês O link está aí na descrição pra você colocar de wallpaper Wallpaper que durante muito tempo eu usei no meu PC É um wallpaper da Patifaria É uma versão GTA, né? E se você gostar, coloca ele aí Tira um print, me manda lá no Twitter Eu vou ficar bem feliz em dar um RT em vocês Utilizando o wallpaper da Patifaria Eu tenho muito carinho por essa arte E eu espero que vocês gostem E também que vocês comecem a utilizar ela aí Caso vocês curtam também, beleza? O link vai estar aí no topo da descrição Bom, o que aconteceu recentemente no canal Foi que eu tinha fechado uma agenda de evento Um pouquinho movimentada, digamos assim Pra quem acompanhou no Twitter Porém agora meio que tudo se tranquilizou Minha vida ainda está meio maluca Principalmente por causa de algumas questões profissionais E é por isso que consequentemente reduziram-se os vídeos Até mesmo os vídeos com os mitos Que, fica aí a boa notícia Voltam amanhã Eu gravei com o pessoal Gabi com o Drizzy, com o Lugero e com o Rato hoje Então, a partir de amanhã no canal dos moleques Já teremos aí vídeos jogando Como eu falei aí, muitas questões profissionais Alguns contratos, algumas bagunças aí que aconteceram Que eu estava precisando resolver Eu acredito que de agora em diante Talvez esteja... Ou tudo vai ficar resolvido e calmo Ou tudo vai ficar resolvido e muito conturbado Mas vocês vão saber Por mais que... Independente do que aconteça Eu acho que só temos boas notícias pra trazer Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje E eu queria de verdade agradecer Porque realmente recentemente Muita coisa boa está acontecendo Eu estou dormindo o que? 3, 4 horas por noite Isso quando eu durmo Mas está valendo a pena O trabalho está sendo realmente muito recompensante No mês passado a gente estava com um fluxo bem alto de vídeos E batemos 4 milhões e meio Nesse mês, mano O fluxo de vídeos foi muito baixo Teve muito pouco vídeo E a gente bateu 3 milhões Quer dizer Eu cortei, sei lá Bem mais do que metade dos vídeos E a gente bateu um número muito alto Então eu estou muito feliz Esse apoio de vocês Vocês não sabem como é importante O joinha favorito O YouTube passou por uma fase de bugs agora Ficou acho que mais de uma semana Quase duas semanas Completamente bugado Na contagem de views e likes E milhares de pessoas reclamando Porque o bagulho estava um caos Mas aparentemente as coisas estão se normalizando Beleza? Aqui no trabalho também Na rotina de trabalho Estão se normalizando E eu queria saber de vocês Se tem alguma coisa que vocês querem ver Eu sei que eu estou devendo o final da série Do The Escape Falta só um vídeo E muitas pessoas perguntam Por que eu ainda não gravei a fuga Eu vou falar Eu estou com preguiça de passar por aquele último dia de novo Mas eu quero saber se vocês tem alguma sugestão De mais jogos para trazer Amanhã eu volto Aliás Eu não sei se amanhã Mas eu pretendo logo mais Começar a trazer algum conteúdo de The Witcher Mas eu não quero trazer a campanha Eu quero trazer alguns pontos externos do jogo Então algumas dicas Alguns macetes Alguns segredos Alguns monstros Algumas hunts Mas eu quero realmente saber a opinião de vocês Faz tempo que a gente não bate esse papo Faz tempo que eu não pergunto Faz tempo que eu não abro o canal Para opiniões Então eu quero que você deixe suas sugestões nesse vídeo De tempos em tempos Eu acho que é sempre muito importante fazer isso Mas para quem não sabe Hoje eu voltei a gravar GTA No console Playstation 4 E eu estou arrumando tudo Para voltar a gravar também no Xbox One Eu ainda não tenho data para isso Mas se você faz parte do comando da Patifaria Não deixe de reativar o seu comando Para que a gente possa jogar junto Beleza? A Patifaria de Playstation 4 Ok pessoal? Tudo certo? Outra coisa que eu quero saber Se vocês querem além dos jogos Se vocês querem vlogs falando sobre séries Por exemplo Ontem no Game of Thrones Rolou uma cena bem pesada e bem polêmica Então entre muitas séries que estão rolando aí Tem bastante série rolando E bastante série para assistir Às vezes vocês querem que eu comente alguma coisa Às vezes não Eu quero sempre saber É muito importante essa opinião Muitas pessoas não costumam dar opinião E se você, cara Se você acompanha o canal Só assiste o vídeo Só deixa o like Cara, deixe também o seu comentário Eu realmente leio E realmente conto com esse apoio Para poder trazer o melhor conteúdo Para vocês Beleza? Então é isso aí Como eu falei O wallpaper está aí no topo da descrição Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixa do seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Se você for novo Seja muito bem-vindo Conto com comentários de vocês Patifaria Tamo junto Vamos se comunicando aí Marcando rolê Eu estou pensando em marcar Encontro de inscritos Tem muita coisa para acontecer aí Nesses próximos meses E eu estou muito feliz Com o resultado do canal E na verdade Esse vídeo É resumidamente Só um vlog rapidinho Para agradecer E falar essas coisinhas com vocês Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado Um abraço do Patof Até a próxima E valeu